E estamos de volta para abrir umas caixas de skins de CSGO, e hoje, além de abrir caixas novas aqui no Keydrop, eu vou fazer contrato de troca como se fosse os contratos que a gente tem no CSGO mesmo, que a gente pega itens mais baratos de uma caixa, né, para tentar pegar os itens mais caros da caixa. Mas eu nunca fiz muitos desses contratos de troca no CSGO, se vocês quiserem um vídeo aí, fazer alguns contratos de troca no CSGO, tentando pegar skins dentro do jogo aqui, deixa um comentário aí que eu posso fazer, mas como é um pouco mais prático, eu vou pegar umas skins aqui rapidão no Keydrop e vou tacar elas num contrato de troca. Bom, está rolando esse evento aqui, então até melhor eu abrir caixas do evento, que assim eu tenho chance de ganhar uns pontos bônus e tal, eu vou abrir essa caixa do tesouro. Vamos abrir aqui de duas em duas para ver o que a gente vai pegar. Se vier faca, eu não vou colocar no contrato, eu vou colocar as skins mais de boas aí que vão dropando. E pegamos a Alpen Promat, que ninguém gosta muito, e essa M4, deu prejuízo. Vamos pegar aqui, pelo menos, umas 10 skins nessa caixa para a gente jogar no contrato de troca, mano. Vamos lá, olha esse MP9 aqui, é muito top. Eu tive uma dessa já, mas ela caiu um pouco de preço. Vamos lá, dá para cair faca aqui nessa caixa. O cara lançou uma Bayonetta Fade. Peguei uma casinha boa, né, o preço dela é bom. Olha, a M4 veio em Minimalware, 55 dólares, mano. Bom demais, hein? Esse lucro aqui me ajudou, velho. Vamos lá, mais duas skinzinhas, vamos ver o que vai cair. Beleza, mais duas skins aí para o contrato. Vamos lá, galera, vamos fazer esse contrato, mano. Eu vou colocar todas as skins que eu peguei. 131 dólares, e a gente pode pegar itens de 26 até 435. Tipo, totalmente aleatório, mano. Meu Deus, velho, vamos lá. Vou criar esse contrato, vai juntar aí uma skin. Yes! Deu uma Gut Knife Fade, mano. Profit. Bom, agora que a gente já tem uma faca, vamos trabalhar aqui abrindo mais algumas caixas. Só que dessa vez vamos pegar uma caixa um pouco mais barata aqui da primeira fileira. Pode ser caixa do fantasma aqui. E vamos abrir cinco de uma vez, para tentar pegar uma quantidade boa aí de skins e tal. Às vezes a gente pode fazer um contrato um pouco com menos valor, tá ligado? Vamos dizer assim, ó. Essa scoutzinha aqui que caiu é ótima, mano. E vamos lá, mais cinco skinzinhas que daí dá para fazer um contrato com 10. Na verdade, nove. Acho que eu não vou colocar aquela scout, não, velho. Mais cinco skins aqui. E vou deixar a scoutzinha de lá, porque achei ela bonitinha. Ela está fio de 10. Se já fosse Factor, eu não ia deixar. Não vou deixar, não. Vai, vamos fazer o contrato com essas 10. E bora. Coloquei 50 dólares em skins. Nossa! Esse contrato deu ruim. Vou escolher uma outra caixa, essa daqui. E vamos com apenas cinco skins. E essa casinha aí, que a gente acabou de pegar, fazer um contrato, tá? Vamos ver se pega uma skin forte aqui no meio delas. Talvez essa casinha, quanto que ela custa? 15 dólar, beleza. Na verdade, deu bem ruim, cara. Deu bem ruim. Eu vou abrir mais cinco. Acho que deu um prejuízo horrível com essa caixa. Bora, mais cinco. Vamos ver. Opa, só uma faca ali. Meu Deus, essa acabou. Acabou. Beleza, beleza. Eu não sei se tem limite. Não tem muito limite, não, velho. Ó, coloquei aqui 11 itens de uma vez no contrato. Agora é pra vir aquela facona. Bora. Veio luva, mano. Veio luva. Como eu não tenho muito interesse em ficar com essa luva, eu vou ver se eu consigo dobrar ela, transformando ela numa faca, mano. Vamos colocar aqui 50% de chance. E deixa rolar. Yes! Deu bom. Se eu pegasse uma terceira faca, eu ficaria muito feliz. E a gente tem uma caixa nova aqui desse evento, né? O piratas aí, fantasmas. Inclusive, se eu colar aqui na página do evento, eu já tenho uns diamantes aí pra eu poder gastar, né? Vamos abrir todas essas caixas aqui. E beleza. Peguei umas skinzinhas aí e tal. Vou acabar atacando no contrato também. E tem aqui ainda o tesouro pirata, né, mano? Que eu posso pegar aqui. Deixa eu ver. Eu tenho 900 diamantes. Vamos pegar mais uma skinzinha, beleza? A galera que tá OP aqui no ranking, né, mano? Já tá aí ganhando facas e tal. Os caras que pegaram um monte de diamante. Se vier diamante, pra mim, tudo bem. Mas eu quero ver se é uma faca. Então vamos ver qual que é a melhor faca aqui dessa caixa mapa. Pode vir um Butterfly Lory. Ó, Bayonetta Game Adoppler já tá top, velho. Vamos que vamos. Vou abrir 5 caixas pra sentir, velho. 195 dó. Vamos ver se vai dar lucro ou não. E veio faca, maluco! Caraca, não acredito. Não acredito, velho. Não, eu vou ter que abrir mais 5. 150 dólares de lucro. Tá, um pouquinho mais de 150. Vou abrir mais 5 só pra tirar a prova real, velho. Que delicinha. Nossa, mais duas facas. Aí tá estourado, mano. Tá bom, essas facas não vieram muito caras. Igual aquela falca, um Gema Doppler. Eu vou tentar mais um contrato, mas tipo assim, só com skins. Abaixo aqui dos 20 dólares. Vamos ver. Ó, 58 dólares a minha skinz. Tomara que venha uma faquinha de 100 dólares. 64 dólares, meu M4. Beleza, beleza. Eu queria 3 facas, eu acabei com 5 facas no inventário, mano. Que beleza. Isso aqui já deu um lucro insano. E essas outras 4 skins aqui. Bom, eu não quero fazer nada muito arriscado com elas. Então eu vou tentar 2 upgrades, mano. Um de 50% só pra começar aqui tranquilo. Se der errado, eu vou tentar um segundo. Só pra garantir uma sexta faca, beleza? Tome. 49% de chance. Vai mais forte. Mais forte. Vai, uma gutizinha humilde. Gutezinha humilde. Vai dar bom. Safari mesh, mano. Safari mesh. Nem tô pedindo muito. Nem tô pedindo muito. Uma safari meshzinha aí pra mim. Mano, errei todas. Errei todas. Olha, eu devia ter tacado todas essas skins aí do upgrade num contrato. Então eu tive uma ideia de fazer o seguinte. Pô, eu falei que eu ia ficar com 3 facas. Eu vou colocar mais 2 facas aqui no upgrade pra tentar recuperar aí esse meu prejuízo. Vou até fechar o olho, eu acho. Bora. Meu Deus. E aí? Não deu nada. Não deu nada. Tem que ter 3 itens, mano. Pô, eu só quero recuperar meu prejuízo. Vamos pegar uma skinzinha aqui. Veio uma faca. Agora a chance melhorou, né, mano? Agora a chance de vir uma faca muito pica desse contrato melhorou. Vamos lá. 3, 2, 1. Fechei o olho. Toma. Cara, não acredito que veio uma gut dessa. Vou fazer uma manobra aqui. Mas na moral, não façam em casa, velho. Em vez da gente sair com essas facas aí, eu vou ver se a gente não sai com o M9. Pra recuperar um pouco do prejuízo que eu tive. Eu vou colocar 50%. Por favor, M9. Por favor, M9. Por favor. Yes! Agora chega, não. Tchau, tchau. Nossa, passei mal, velho. Passei mal. Aí, galera, por mais que eu curta a M9. Marble Fade é uma faca muito bonita, né? Eu estava pensando aqui em tentar trocar ela por outra faca, tá? E aí veio na minha mente aqui a M9 Lore. Se eu quiser manter M9. Pegar pro meu inventário uma M9 e tal. Porque eu tô num momento só com carambiche e butterfly, né? Não tem nenhum M9 no meu inventário, que é a minha terceira faca favorita. Ou eu poderia tentar um upgrade um pouco mais safe, que seria por uma carambiche lore aqui, mano. O dobro do preço, mais ou menos. Claro que eu não vou pegar aqui e meter o upgrade de uma vez, né? Eu provavelmente vou ou vender essa faca no próximo vídeo e abrir várias caixas. Ou tentar um upgrade com ela, mais alguns itens por uma dessas facas aí que eu acabei de falar pra vocês. Ou ficar um pouco mais safe aqui, um pra um, no upgrade pra uma carambiche feed. O que eu faço? Não tenho ideia. Deixa nos comentários o que vocês acham melhor. E eu vou ler todos os comentários na próxima vez que eu vier gravar aqui no Keydrop. Eu decido o que eu vou fazer. Porque a gente ainda tem uma banca legal aqui de 1.400 dólares. E eu tenho os diamantinhos aí que eu vou gastar depois. Galera, pra adicionar fundos aqui no Keydrop, tá mais fácil ainda. É tudo instantâneo. Você clicou aqui no botão de adicionar fundos e usou o código LUCIN. Você vai conseguir 10% de bônus. E agora você também vai receber bônus de acordo com o valor que você depositar em diamantes e moedas de ouro. Tem todos esses métodos de depósito aí. PIX, cartão de crédito, cripto, skins. A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Valeu Keydrop por patrocinar o canal. Tamo junto, galera. Um abraço. Falou! Um abraço.